O menino que veio lá do interior da roça, João Paulo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Dessa sua animação já falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedir pra dar balada dessa vida Eu sosseguei 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 Quer curtir balada já tem seu parceiro Tchaguai